Boa noite, Bruno. Parabéns por mais uma grande vitória. David Sharp, do Antenados na jogada. Queria que você comentasse um pouco sobre essa intensidade no segundo tempo. É o primeiro tempo que foi mais disputado, mas o Botafogo começou um pouco menos intenso do que o normal. E no segundo foi muito bem avassalador. Queria que você comentasse isso, essa grande segunda etapa. Ainda mais com a entrada do Janderson, que você desfez ali o esquema no começo, com o Eduardo como falso 9. E queria que você comentasse também, depois de alguns jogos, sobre o gramado sintético. Porque não tem na Premier League. Já é uma pergunta que eu queria te fazer há algum tempo. O que você tem achado do gramado sintético, o tapetinho aqui? O Eliton Santos. Bom, vamos começar daquilo que é o mais importante, que é o aniversário do clube. Acho que é um momento histórico e estes chegadores hoje também fizeram história ao bater o recorde de pontos do primeiro turno. Por isso, palavra para isso. Fundamentalmente pelo dia de aniversário do clube e os jogadores corresponderam na totalidade naquilo que representa ser do Botafogo. E também os adeptos que, mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, voltaram a encher o estádio. Eu hoje tomei o café da manhã com um grupo de adeptos. E, claro, é normal, estamos a viver um momento muito bom. Mas havia um senhor mais velho que todos os outros, ainda é mesmo que eu. E, às vezes, a idade é isso, dá-nos sabedoria. E ele dizia uma coisa que era, perto dos 60, 70 anos, é dizer que há muito tempo que não havia o Botafogo jogar. E, independentemente daquilo que possa acontecer, ele quer continuar a ver o Botafogo assim, a jogar bem e com uma identidade. E isto é de uma pessoa com idade, com experiência e com sabedoria. E eu senti-me muito fortalecido para além da semana de trabalho. E depois, com estas palavras, senti eu e passei essa confiança total aos jogadores. Porque é isto que os adeptos querem ver. É de olhar para a equipa e perceberem que está ali uma equipa a representar as suas cores. E hoje, acho que foi muito bom, porque foi o combinar destes fatores todos e que se fez uma grande noite. De um grande jogo. A equipa foi sempre a crescer e nós sabíamos isso. Talvez hoje as pessoas entendam melhor todo o trabalho que nós temos vindo aqui a fazer. Eu em seis, sete jogos, estou hoje no meu sétimo jogo e ainda não fez o mês que estou à frente da equipa. Temos feito uma gestão perfeita. E estamos a continuar, a dar continuidade ao trabalho que está feito. Temos somado pontos. Passámos uma eliminatória e já usámos 25, 26 jogadores na totalidade. E sentimos isso, nós sentimos isso. Porque foi um jogo sempre a crescer, mas com um conjunto de um volume de oportunidades muito grande. Se calhar o jogo do Cruzeiro, em que as pessoas começaram logo muito cedo a criticar, tinha sido um momento mau. E nós sentimos que a equipa tinha vindo de dois jogos muito bons. Mas naquele dia não senti a equipa com energia para jogar com esta qualidade. Eu recordo perfeitamente aquilo que foi falado e comentado de apenas termos feito o remato à baliza. Hoje compensámos. Fizemos a sete, marcámos três golos e tínhamos de ter feito mais alguns. Porque também apanhámos um internacional. Fez um grande jogo há dois, três dias atrás. Por isso, é um conjunto de coisas. O treinador vai estar sempre aqui deste lado a ser julgado por aquilo que vai decidindo a cada momento. E aquilo que me deixa feliz realmente neste momento em que estamos neste momento em que terminou o primeiro turno é o olhar e sentir uma enorme confiança das pessoas que trabalham diariamente comigo. E sentir uma enorme confiança das pessoas ao verem o trabalho que eu vou realizando com os jogadores. sentindo a confiança total dos jogadores. E só uma grande equipa é que consegue fazer o que esta equipa fez hoje durante 90 minutos. Mais vai um bom sintético que é um mau relevado. Os jogadores têm se adaptado perfeitamente. Eu fiquei curioso em perceber. E aquilo que mais... Porque é um sintético diferente. Eu, quando entrei ali a primeira vez no dia da apresentação, normalmente o sintético tem aquela... Mais a borracha preta. Este não. É de uma... É de uma... É cortiça. Foi pensado de outra maneira. E aqui o que dá prazer ver é que a equipa realmente em casa tem um futebol fantástico. Os três jogos que fizemos aqui em casa, quer com o Curitiba, depois com o Guarani e agora hoje, foi de comunidade, foi com inúmeras oportunidades de gol e em três jogos em casa fizemos quatro e dois, seis e mais três, nove gols. Boa noite, mister. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria saber do senhor se o time sentiu, né? Depois do gol do Inter, numa infelicidade do Lucas Perri, queria saber se isso atrapalhou o que o senhor tinha preparado pro jogo, né? O Eduardo ali, como um falso nove, trazendo outras alternativas ali para o time, porque depois do gol o Inter se fechou, fechou o time e o Botafogo não conseguiu furar essa defesa. Eu quero saber se o senhor sentiu ali no vestiário que precisava mudar, né? O jogo trazendo uma referência para abrir o espaço e o Botafogo abriu o caminho para a virada. Vamos por partes. Nós temos uma entrada boa no jogo. E até o homem que eu tirei o intervalo, que é um homem que eu... Eu tenho muita confiança em todos eles, o Lucas Chiu, porque o Lucas vem de um período de unzão, fez um jogo a meio da semana onde já fez 70 minutos e foi ao limite. E o nosso plano era logo ter um ou dois jogadores logo prontos para entrar e para meter o jogo num nível de intensidade muito alto, porque nós vimos. O Internacional fez um jogo fantástico contra o Figueiredo Puneito. E sentimos que, depois daquela vitória, o treinador de novo também podia eventualmente querer dar continuidade a isso, até porque tinha três dias entre os jogos. E nós sentíamos isso. Nós sentíamos que tínhamos que continuar e meter o jogo sempre a um nível alto. Há imagem daquilo que o Cruzeiro fez, que fez uma semana limpa e contra nós também fez um jogo a um nível muito alto. E, curiosamente, o homem que lançámos ali e depois jogar atrás de Eduardo, foi o Lucas Fernandes, é o homem que tem as três boas oportunidades de gol. É o homem que faz os três primeiros remates do Botafogo. O primeiro, até logo na cara do goleiro. Depois surge o gol do Internacional. Há ali dez minutos em que a equipa fica a querer resolver rápido o problema. Eu acho que, a partir de depois dos 30, 35 minutos, a equipa volta a crescer e volta a ter, tem mais uma oportunidade, perdão, tem mais duas oportunidades, que eu tenho boa memória, e que, curiosamente, são as duas do Eduardo. O Eduardo, que é a bomba, o mesmo que o Lucas fez, o guarda-redes defendeu para a frente. O Eduardo é uma grande destirada do guarda-redes, que dá o peito à bomba, e depois aquela nem que se enlaísou, e mais uma grande defesa do guarda-redes. Por isso, acabámos a primeira parte a crescer e depois a confiança. Nós já tínhamos previsto, porque o Vítor, o Luís, também vem de um período de lesão, como vocês sabem, fez uma boa entrada na quarta-feira, e nós sentimos que depois ele seria o homem para entrar e para continuar a meter o jogo num ritmo alto. E depois senti também que o Internacional vai vencer, baixou um pouco as linhas, e tínhamos que meter um homem, com características de empurrar ainda mais a minha defensiva, para dar espaço ao Eduardo. E a equipa teve, e depois passar muita confiança. A palavra de confiança, de confiança, de confiança, da confiança que eles têm uns com os outros e sentirem aquilo que eles estavam a fazer. E com o número de oportunidades, já vou errar com seis ou sete boas oportunidades durante a primeira parte, que se mantivéssemos o jogo alto, as oportunidades iam continuar a aparecer, e não íamos ter tanta infanciidade como tivemos no primeiro tempo e não marcar gol. Boa noite, ministro Alan Viana, Divisão Botafoguense. Parabéns pela vitória e Feliz Dia dos Pais. Já rompemos meia-noite, hoje é Dia dos Pais aqui no Brasil. É verdade. Parabéns, né, que o senhor também é pai. E o Botafogo providenciou um pacote aí com quatro presentes para encorpar esse elenco. Queria que você pudesse falar um pouco dos jogadores que o Botafogo adquiriu essa semana, o Basto, o Costa, o Ádamo e o Matheus. Eu queria que você pudesse falar do encaixe, como você pretende encaixá-los, e falar um pouco sobre esse presente que você deu também hoje para a torcida botafoguense, para os pais que estiveram aí hoje. Não, e eu também vou receber um presente, que neste momento os meus filhos também estão a viajar e vão chegar cá para morar neste momento em família. Ouça, quando cá cheguei, ou antes de chegar, eu percebi muito bem, pelas palavras do dono do clube, o John, qual era o projeto do Botafogo. Depois das conversas que eu vou tendo diariamente, o senhor que está atrás de si, o André, o Adriano, o Alexandro. O projeto do Botafogo é muito simples. Vamos olhar para aqui, aproveitei para realçar o jogo com o miúdo que o Hugo fez. Nós temos o Rafael na direita, que com felicidade, durante esta época já não pode entrar na equipa. Ou seja, um jogador de Primeira Liga, com maturidade. E no lugar deles veio o Plácido e temos o JP. Na esquerda, o Marçal, outro jogador de Primeira Liga com maturidade. E o que é que temos? Temos o Hugo, que veio da base e que hoje, a primeira parte, deve ter sido o melhor. Pronto, estamos de acordo. Ou seja, o trabalho é este. O trabalho é este foi fazer, num curto espaço de tempo, uma equipa que pudesse ser competitiva, com os jogadores com esta maturidade. Eu hoje, naquela conversa que eu estava a falar com os adeptos, muitos deles diziam que não sabiam que o Tiquinho era assim e que podia ser assim. Por isso, nós temos um conjunto de jogadores com muita experiência, com muita qualidade, mas simultaneamente estamos também a preparar o futuro. Por isso, aquilo que nós, que é fundamentalmente todos nós percebermos isso, até mesmo o Adepo perceber isso, porque esta caminhada vai ser muito longa, porque quando faltar um jogador da experiência destes jogadores, vai estar alguém muito novo, com enorme potencial, mas que tem que ser acarinhado, preparado, para quando entrar, consiga jogar. Não vamos meter uma enorme pressão, nem no Hugo, nem no Diego, nem no Mati, nem no Janderson. Vamos colocar num contexto favorável, para que quando fossem chamados, num contexto favorável para continuar a evoluir no treino e na competição, sempre forem chamados, tenham influência no jogo, como tiveram hoje. Esse é que é o projeto do Botafogo, é nesse sentido que o identifico perfeitamente, porque fiz no Benfica, fiz no Alvaro, portanto, tínhamos também um menino de 19 anos a jogar na sombra do Marçal, e que fez um ano fantástico connosco, como fizemos um central, o Max Gilmer, a jogar, titular connosco, e este é o projeto, e nós não vamos sair daqui agora. Agora, a confiança que aqueles rapazes têm, o enorme trabalho que fazem diretamente, e a crença que eles têm em jogar aquilo que acabaram de jogar, está-lhes a permitir fazer isto. Neste momento o que é que temos? Conseguimos o recorde. Temos quantos pontos neste momento? 47. Já viu algum campeão do Brasileirão com 47 pontos? Pronto, temos uma longa caminhada pela frente. Só para complementar, o Tiquinho e o Costa, eles têm chance de jogar junto quando o Tiquinho voltar a combate? É, mas é um dia de cada vez. Uma coisa que eu acredito é... Vamos ver como é que encaixa. Eu só sei que temos ali um grande jogador, eu já o conhecia, mas esta equipa está recheada de grandes jogadores, e agora eu pergunto. Joga o... Isto é que é a questão, mete o A, mete o B, mete o C. O adepto às vezes, eu tinha... Se fosse fazer uma... Uma... Como é que se faz? Quem é que podia jogar hoje a ponta de lança? 33% ia dizer o Carlos Alberto, 33% ia dizer o Eduardo, 33% ia dizer o Genderson. Pronto, e aqui está o treinador, aqui é o treinador para decidir. Mas agora vou fazer a pergunta assim, você fez uma pergunta a mim, e tira quem? O Eduardo? Por isso. O que eles estão... Olha, são eles, os jogadores, que estão a dar uma resposta tremenda, de um espírito de equipa tremendo. O Luís na última conferência foi um Luís. Não há titulares. Hoje entrou, santou do banco, fez... fez o cruzamento, e fez o terceiro gol. E estava... Por isso. Estava vendo? E eu mando aquela camisola do Tiquinho. Ministro, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Você que conhece o Diego, trabalhou com ele no Overhampton, você conversou com ele já nesse momento da negociação do Botafogo. Como é que vai ser para você essa chegada do Diego Costa? Não, não conversei com ele, mas fiz uma pressão enorme para ele ouvir. Parecia o Tiquinho, parecia o Tiquinho e o Eduardo a pressionar. Não, o que era importante era todos nós estarmos confortáveis com a vida do Diego. Estamos. Ele é um homem de fé, um homem de união, e vem para ajudar, que eu o conheço muito bem. Ele vem para ajudar. Vem com o espírito enorme de se juntar a esta equipa. Ele tem um espírito enorme também de dar conselho aos mais jovens. Por isso, acredito que fizemos. Eu, o André, atrás de vocês, fez um trabalho fantástico, juntamente com o Alessandro, de trazer neste momento um homem e um jogador que nos vai ajudar a ser cada vez melhor. Está? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Igualmente. Igualmente.